Eu tive um relacionamento de três anos no passado. No começo a gente não tinha nada sério. Ele era um pouco descabiciado. Todo mundo falava que ele não prestava. Mas eu, completamente apaixonada, me fazia de cega. Ai, ele tinha um beijo bom e tinha uma pegada. Quando os meus pais ficaram sabendo que a gente estava namorando, nossa, meu pai ficou furioso, me proibiu de ter contato com ele. Mas a gente acabou continuando ficando escondido. Algumas vezes eu precisava de mentir, de fugir pra encontrar com ele. Nenhuma dessas, eu sofri um acidente de moto e acabei quebrando a minha perna. Sim, num propósito de encontrar com ele. O tempo foi passando, a gente continuou ficando. Até que um dia ele disse que queria pedir os meus pais em namoro. Lá foi. Meu pai ficou bravo porque ele já tinha falado que não. Brigou, encheu o saco, mas no final acabou deixando. Nós tivemos um relacionamento por uns cinco meses. O tempo foi passando e assim, eram cinco meses de relação, mas nós não tínhamos relação sexual. E eu sei que ele começou a aprontar comigo. Por exemplo, ele ia na minha casa, ficava comigo, só que depois dali ele saía, ia pra festa, ia pra resenha. Claro, sem eu saber de nada. Ele não tinha um pingo de questão de se dar bem com a minha família. Muito pelo contrário. Ele não estava nem aí. Sem falar que ele me traía várias e várias vezes. E aquilo foi ficando cada vez mais cansativo. Eram coisas pequenas que foram acumulando e foram ficando coisas grandes. Já teve vez até dele me confirmar e falar assim pra mim, tipo, dele chegar em mim e me contar assim. Que ele foi se envolver com outra garota, mas que na hora H ele não conseguiu ter relação porque falava o meu nome. E aquilo na minha cabecinha era normal porque eu era mais nova, ainda não tinha relação. Ele era homem, né? Tinha as necessidades dele, então eu acreditava que ele podia ficar com outras mulheres. Era melhor ele ficar com outras mulheres do que sofrer uma necessidade. Tanto que eu era imatura. Só que o tempo foi passando e aquilo foi me desgastando. Teve um dia que pra mim foi uma das gotas d'água, assim, que ajudou o relacionamento a acabar. Em que ele foi ajudar os amigos a roubar fio de cobre numa propriedade privada. Tipo, pra quê? Entendeu? Super desnecessário. E foi um amigo dele que estava com ele nesse dia em questão que veio me contar em detalhes como que foi todo esse roubo. E eu fiquei assim, não dava pra acreditar que eu estava envolvida com a pessoa, com essa índole, com esse caráter, né? Então, na minha cabeça, eu aceitar que ele poderia ficar com outras garotas era até normal, que não tinha nada de normal nisso. Mas roubar já era algo que estava passando dos limites. Até que veio a gota d'água final. Eu descobri que ele tinha ido pra uma festa com uma mulher na garupa da moto dele. E lá ele usou tanta droga, tanta droga, que ele passou muito mal. E eu fiquei pé da vida com ele e morrendo de medo dos meus pais descobrirem, brigar comigo. Sendo que nem eu sabia também do que tinha acontecido, que ele estava nessa festa, que ele estava com mulher, que ele estava usando drogas. Então, nossa, eu fiquei pé da vida com ele. Ele veio conversar comigo e ele me falou, lembra como se fosse ontem. Ele disse assim, ah, agora é esperar seus pais descobrirem, né? Pra saber o que eles vão fazer. Na hora eu falei, não, os meus pais não precisam saber de nada, até porque eu quero terminar. E assim foi. Eu sofri muito, confesso, eu sofri muito, porque eu tinha uma dependência emocional por ele muito grande. Na época eu não sabia que era dependência, né? Eu apenas sofri, chorava e perguntava pra Deus por que eu tinha aquele sentimento. E a gente até se viu algumas outras vezes, teve flash, tipo, voltamos a ficar. E foi quando meu irmão descobriu. Quando meu irmão descobriu que a gente tinha voltado a ficar, e meu irmão já sabia de tudo ainda dele, de tudo que ele fazia, né? Porque meu irmão, mais velho homem, conhecia os amigos que ele era envolvido. Ele chegou até mim, me puxou no canto e virou pra mim e me perguntou, você quer ser mulher de bandido? Sério, aquela frase pra mim foi super impactante. Foi muito importante meu irmão ter falado aquilo pra mim. Por que não? Nunca foi o meu sonho, eu nunca quis aquilo pra minha vida. Mas ele disse, você vai se tornar se você continuar ficando com quem você tá ficando. Ele é isso. E você vai se tornar a mulher dele, se você continuar nesse caminho. E na hora eu... Foi, assim... Um baque mesmo na minha mente. Eu não esperava que eu fosse receber... Que eu fosse fazer tanto sentido na minha cabeça. Então eu decidi que eu nunca mais me envolveria com ele. E dali pra frente eu nunca mais quis me envolver mesmo. O tempo foi passando, claro. E eu acabei me envolvendo com outro cara. Que me mostrou o que realmente era o amor. Foi respeitoso. Minha família sempre gostou dele. Tratava minha família com muito respeito, com muito amor, com muita maturidade. Ele sempre foi muito fiel. Sempre foi muito certo com as coisas dele. Sempre foi muito trabalhador. Admirável. E eu comecei a entender o que realmente era um relacionamento. E o que eu aceitava era a infantilidade. Era a imaturidade. Porque quando a gente é nova, a gente não sabe como se relacionar. Então é muito importante que a gente tenha cuidado no nosso primeiro amor. Em quem a gente se apaixona. Porque o primeiro amor, ele é marcante. Eu confesso que eu ainda sinto algo pelo meu ex. Talvez seja por conta da experiência que nós vivemos. Talvez foi por conta das coisas boas que eu vivi ao lado dele. Porque sim, teve lembranças boas também. Mas é óbvio que nada disso é o suficiente para eu me envolver com ele novamente. E eu me sinto culpada por sentir algo por ele. Mas de pouco a pouco eu estou entendendo que ele fez parte da minha vida. Então é normal eu sentir alguma coisa. Isso não significa que eu tenha que voltar para ele. Até porque isso passa bem longe da minha cabeça. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse relacionamento meu atual. Que a gente já está morando juntos há quase dois anos. É que o amor, ele está nas atitudes. E não somente em palavras. Então toma muito cuidado com o seu primeiro amor. Porque ele vai ser um amor marcante. Vai ser um amor que pode te moldar para o futuro. E ele pode tanto construir algo bom. Como destruir o que você tinha de bom. Oi, maquetes. Tudo bem com vocês? Achei essa história super divertida. Porque fala sobre primeiros amores. Como foi o seu primeiro amor, o seu primeiro namorado? Aqui no canal a gente traz muitas histórias dramáticas. Infelizes com o primeiro relacionamento. Por conta de uma dependência. Às vezes você é muito nova. Não tem maturidade para entender o relacionamento. Às vezes o cara também é muito novo. E aí vocês criam um vínculo. Um relacionamento. Vocês ficam muito grudados, muito colados. E aí de repente você começa a amadurecer. Ele não. Ou ele começa a amadurecer e você ainda não. Vocês começam a criar caminhos diferentes. A viver novas experiências. Novos ambientes. E vocês começam a sofrer. Porque vocês estão tão acostumados a fazerem tudo juntos. Que quando cada um começa a seguir o seu caminho de forma solo. Não consegue manter o relacionamento em conjunto. O primeiro amor tem muito isso. Então é muito importante a gente saber. Até selecionar. Quem é a primeira pessoa que a gente vai se apaixonar. Ah Paula, mas ninguém manda no coração. Mas é por isso que eu estou desenvolvendo uma mentoria e um curso. Para ajudar a gente a fazer escolhas sábias. A entender o que é o poder da nossa mente. A aprender como nos comunicarmos de forma inteligente. De forma sábia. Para a gente se colocar diante da sociedade. De uma forma exigente. Deixando muito claro os nossos objetivos. Entendendo sobre os nossos próprios sentimentos. As nossas próprias emoções. Então se você também teve uma experiência com o primeiro amor. Me manda sua história no formulário. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. Até o próximo vídeo.